O que é sério? Corre com nós ou corre de nós? Estamos aqui com os moradores do Borre dos Vítas que foram atingidos por essa enchente. Estou aqui com o senhor, qual é o nome do senhor? Paulina. Quantos anos mora aqui? Três, trinta anos. E a senhora? Eu também, a mesma idade dele. Qual é o nome da senhora? Lindina. Dona Lindina. E o senhor, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa água que invadiu a casa de vocês aqui? A dizer que esse senhor aponta lá embaixo não invadiu. A gente diz, aqueles tubos lá, os tubos não vêm essa água mais. Não vence, não vence, não dá venção. Nunca passamos por isso aqui. E a casa do Robertinho ali, aquela reposição ali, acaba com essas casas e tudo bem. Nós nunca passamos por isso aqui. Já há trinta anos que a gente convive aqui, nunca passamos por uma situação dessa. Agora é a terceira vez, né, Lindina? É a terceira vez. É porque eu vi os tubos ali, ó. Quando o senhor fala dos tubos, é uma obra que a prefeitura fez recentemente aqui, daquela obra que fez do asfalto da estrada. E aí entra ali? Entra ali, naquela primeira rua. Foi a prefeitura que fez? Foi. A prefeitura fez o que lá nessa obra? Ela colocou tubos? Ela colocou a ponte e colocou tubos, que é a ponte de madeira. O tubo não dá tensão cada vez. E os tubos não vence. Ah, tá. É lá na frente, né, na curvinha lá, eu sei, sei, sei. Aí nós ficamos desse jeito. A prefeitura colocou tubos que o senhor acha que não vence, aí o rio acaba enchendo. Quem quiser ir lá, vai lá olhar, agora que agora tá na hora de ir lá olhar e filmar aqui lá. Não tá vencendo? Não vence. O senhor acha que tudo isso que tá acontecendo, então, é culpa da prefeitura? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Aconteceu a ponte, nunca aconteceu isso. A senhora tá desesperada, né, porque a água entrou na sua casa, né? Já é a terceira vez, já, viu? Dá desespero, né? Dá, dá, dá. Eu vejo que a senhora tá revoltada aí, né? Porque é triste, né? Tá entrando na cozinha, já vai invadir tudo lá, viu? E vocês tão preocupados também, porque parece que tem uma represinha aqui em cima, né? Tem um laguinho aqui em cima? Também. O senhor acha que ele não vai suportar? Não vai, não vai. E aí tá com medo de invadir, e aí se ele estourar lá, e aí a água vai até a altura do... Depois ele estourou umas três vezes já, rapaz, e ninguém não vê aquilo ali, ninguém não vê aquela merda, aquela represa. Depois é a terceira vez que ele estourou já. Se ele estourar, a água entra na... Vai até o... Vai, vai. Não tem mais condição, não. Aí nós pode abandonar as casas. Na hora da chuva, a água chegou até que altura aqui? Ela entrou bem aqui? A água na hora da chuva que tava chovendo? Eu não sei, eu não tava aqui, eu cheguei agora pouco. Dá um desespero quando chega e vê a casa assim, né? Não, por Deus, eu tava trabalhando, cheguei com fome, cansada. Vai lá pra você ver, eu não posso tomar banho, eu não posso ir ao banheiro. É, não pode ligar a energia, porque pega alguma tomada que é mais baixa. Não, não, pode ficar em paz, minha senhora. Todo mundo já imagina já o sofrimento da senhora. Vamos ver aí se alguém da prefeitura, né? Pessoal da prefeitura, da promoção social, pessoal da defesa civil, pessoal chega aí, pra dar um amparo aí pra vocês, né? É isso que vocês estão aguardando, né? Tá certo. Portanto, tá aí o desabafo dos moradores, que teve a casa atingida aqui no bairro dos Itas. E tá aí, essa aflição, né? Se alguém limpar essa merda, olha, por limpar uma vez, esse quadro aqui, ele achava ruim, o dom desse Ita, ele achava ruim. Agora, deu pra falar com ele, esse quadro, ele tem que limpar ele também, tá lá embaixo também. Tem que fazer um busqueamento nele, né? É, é, mas ninguém... Margear, né? Se a gente tentar limpar, ele acha ruim. Tá certo, então. Tá certo! Obrigado.